Vladislav estava muito envolvido com jogos de azar no Uzbequistão. Ele até organizava torneios de pôquer e tinha problemas para pagar suas dívidas. Ele também discutia muito com sua esposa, Alonia, e às vezes passava até três dias sem aparecer em casa. Além disso, a filha deles tinha problemas de saúde e eles viajaram para a Coreia do Sul em busca de um melhor tratamento. E lá, Vladislav também teve problemas com jogos. A saúde da filha melhorou um pouco, então eles voltaram para casa e matricularam ela em um centro especial de aprendizagem. A filha adorava ir ao centro, que era dirigido por adventistas e anexo em uma igreja adventista. Um dia, ao buscar a filha, Vladislav e Alonia conheceram o pastor e sua esposa. E logo as famílias criaram uma amizade. Com o foco missionário, o pastor resolveu falar de Deus mais pelo testemunho do que propriamente por uma conversa sobre religião. E isso trouxe resultados. Vladislav e Alonia ficaram curiosos sobre os adventistas. Começaram a visitar a igreja e logo aceitaram Jesus em seus corações e foram batizados. Hoje, Vladislav não joga mais e seu casamento está ótimo. E o casal decidiu compartilhar a fé em Cristo Jesus com outras pessoas. Para isso, Vladislav encontrou uma maneira. Toda semana, ele vai à igreja e cozinha para as pessoas comerem e se socializarem. O arroz pilaf, conhecido como plov, no Uzbequistão, é um alimento tradicional e favorito aqui. E Vladislav faz esse arroz em grandes quantidades. Estas reuniões comunitárias começaram com apenas algumas pessoas, mas cresceram para mais de 150 todos os domingos. Amizades se desenvolveram e outras atividades são frequentemente planejadas com um prato de arroz pilaf. Esse é o nosso sonho, que mais pessoas venham à igreja. Queremos compartilhar essa bênção com as pessoas. O nosso estilo de vida é a melhor pregação. O testemunho é melhor do que qualquer sermão. Se não fosse por esse centro de aprendizagem, talvez Vladislav nunca teria aceitado Jesus e criado essas reuniões comunitárias. Neste trimestre, uma parte da oferta do 13º sábado irá ajudar a expandir esse centro de aprendizagem para também ter uma escola primária. Eles precisarão de novas salas de aula e também de materiais educativos. A escola ficará localizada em Tasquente, capital do Uzbequistão. Mais de 2 milhões de pessoas vivem nesta cidade. Será uma grande oportunidade. Por favor, ore por este projeto, para que continue alcançando pessoas e que em breve tenha uma educação cristã de qualidade. Obrigado por seu apoio. Obrigado por seu apoio.